Parece que o sol nasceu Tudo acendeu Parece que o sol nasceu De novo Quando meu olhar voltou seu Tudo acendeu E o meu coração Voltou então bater mais forte Quando um toque em suas mãos Um abraço e um pedido volte Relembrar o que a gente viveu Não morreu, anjo meu está mais vivo Relembrar o que a gente viveu É de um beijo seu que eu preciso Parece que o sol nasceu De novo Quando meu olhar voltou seu Tudo acendeu Parece que o sol nasceu De novo Quando meu olhar voltou seu Tudo acendeu E o meu coração Voltou então bater mais forte Quando um toque em suas mãos Um abraço e um pedido volte Pra relembrar o que a gente viveu Não morreu, anjo meu está mais vivo De lembrar o que a gente viveu É de um beijo seu que eu preciso Oh, 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 oh Parece que o sol nasceu De novo De novo Quando meu olhar voltou seu Tudo acendeu Parece que o sol nasceu De novo Quando meu olhar voltou seu Tudo acendeu E o que a gente viveu Parece que o sol nasceu De novo Parece que o sol nasceu